Aí, negado, o tubarão ao vivo na Praia do Balbino agora, nesse momento. O tubarão, o tubarão cavala, e o negado tá correndo atrás. O bicho é grande. Aí, aí, ó. Aí, sai a vinhadeira por lá. É, vinhuda, mas no raro, vinhuda. Aí, agora a vinhuda da Marroa Hermana, e o bicho aí. É grande. O bicho é grande. Amarra o rabo, pega no rabo dela devagarzinho, devagar. Aí. Ele vai chegar no seco aí. Tá lá na vinhada, mano. Aí. É bem lindo, tenta laçar o rabo dela devagar, mano. Devagar que dá certo, pra você pegar com força não. Ou então, laçar a corda, laçar. Manda o irmão ir por lá, vinhuda, com a corda. Aí, ó. Tubarão, ó. Vai. 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 Vai, 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 vai. aqui na Praça do Palminho. Toma! Toma Gil! Toma Gil! Vai agarrar a mão, Francisco! A buda não sai! Não sai! Não sai! Não sai! Aí! Vai! Mete na boca! Mete na boca agora! Mete na boca também! Não! Mete na boca! Assim, cara! Vai! Segura! Segura! Aí! Aí! Vai! Vem aí, ó! Vamos pra discar um golfinho! Não vai! Isso aí! Corta pra brincadeira! Sai de perto! Olha a roupa dele! Aqui! 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 Ei! Ei! Me sentiu pra dar início! Pode tu errar, mano! Tá bom aí, ó! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Cadê o pau pra matar? Aí, ó! É! Aqui é o peixinho que caiu agora aqui! Os vinhos pegaram, ó! Tubarão! Aqui é o tubarão! Tá muito bom! Mas a preta! Chamando, né? Tá bom! Tá bom! Tá bom, mano! Aí! Culpa de discar no golfinho! Mas o culpado conhece peixe, mano! Isso aqui é um perigo! Não tem vídeo não, viu? É pra divulgar na questão! É pra divulgar na questão! É só pra nós aqui mesmo! Olha pra montar pra ninguém não sair, viu? 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 É isso aí, ó! Ei, pedrinho! Sai lá aí, Pedro! Sai lá aí, Pedro! Sai lá aí, Pedro! Olha aí, Pedro! Tá matando ele, mano! Tá matando ele, ó! Sai, cortou a pessoa! Está aí pedindo o nosso fone ali hein É aí É aí Agora no fiche desse baguinho Vai doida amã Vai vira ele, vira ele Como é que o cumpai disse que saiu um golfinho, cadê ele? O pote disse que era um golfinho, não deixou uma rebichela no pão, disse que era um golfinho Ele foi doido né mas Ele foi só que ele correndo de frente pra negar daí, bem vertinho viu Pode saber o que ele tem sempre Ele tinha um pão barbatão pra sair pra fora É aí É aí Trinquedo aí pro surfista Ó rapaz Não pode divulgar o vídeo não viu pessoal Você não pode divulgar esse vídeo aqui não viu É aí